E aí, meu genique? Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um 2v10 insano junto com meu mano Cedizinho. E aí, Cedizinho? E aí, meu cria, vambora? Pô, vamo ver quem nós tirou dessa brincadeirinha aí, né, cara? Você pode ver que aqui não é de bobeira, né? Vai valer tudo, rapaziada. Deixa eu explicar aqui pra vocês como vai funcionar o vídeo. E aí, Cedizinho? Vai com aquela build padrãozinha de TTK, sanguíneo e portal. E a rapaziada vai poder usar tudo. Já deixa eu apresentar vocês aqui a rapaziadinha, ó. Vocês podem ver que tem build de variedade de tudo quanto é tipo de fruta, rapaziada. Tem portal, tem Doug, tem Ice, Ice, Dark, Humble, Portal novamente, Spirit, Ice, Leopard. Então tem tudo, rapaziada. Vale tudo. E essa rapaziadinha vai poder usar espada, estilo de luta e também a fruta, rapaziada. Então não vai ficar aquele bagulho básico. A única coisa que eles não vão poder fazer é ativar a V4. O que que tu acha disso aí, Cedizinho? Passeiro, vai ser um vídeozão insano. Então, rapaziada, já deixa o likezão aqui, mano. E torce pra gente aí, mano. O que vocês acham que vai ganhar, rapaziada? Nós ou os caras aí, mano? Que é 10 players, mano. 10. Exatamente, rapaziada. Já deixa o likezão, como Cedizinho falou. E vamos pra primeira rodada, que aqui a brincadeira vai começar. E lembrando, hein. Nós pode ativar a V4, mas eles não. Porque afinal, a bagulha não fica justa, né, meu jerica? Vamos que vamos. Já vou começar a contar aqui, rapaziada. Já vai vindo o outro mundo insanamente, rapaziada. 3, 2, 1, go. Tá valendo, rapaziada. Tá valendo. Eu tenho que mandar aqui aliado pro Cedizinho, mano. Eu tinha esquecido. Vai ter polio, não. Nossa, senhoras, olha isso, rapaziada. Calmou. Então vamos mandar aqui, ó, o buguzinho. Ô, louco. Já foi insanamente pra cima deles, ali, hein, rapaziada. Tem que ter cuidado aqui. Nossa, senhoras, olha muita gente. Já acertei uns aqui, já acertei uns aqui. Calmou. Calmou que eu não tô vendo nada. Maravilha. Nossa senhora, eu não posso dar uma olhada, rapaziada. Quase que um Ice, ele tenta congelar o monstro. Calmou, calmou que eu não tô vendo Cedizinho, cara. Eu quero jogar junto com ele. Tô aqui em cima, tô aqui em cima. Nossa senhora, eu tomei o combo. Eu tomei o combo. Ai, ai, congelado, congelado. Ai, tentou te salvar aí, mano. Meu Deus. Tentou te salvar. Nossa senhora, não deu tempo, cara. Não deu tempo, mano. Calmou, calmou. Mano, olha o tanto de gente, cara. Nossa, foi uma lapada aqui, véi. Meu Deus, eu estive girado. Calma. Ficar invisível. Como é que eu tô me segurando aqui pra não usar o bug da TTK, mano? Ai, cai muita gente, véi. Meu Deus, rapaziada, olha a minha visão, mano. Como que tá, rapaziada. É muita gente jogando, mano. E eles podem usar tudo, rapaziada. Aqui é o Real 2V10, tá? É o Real 2V10 mesmo, rapaziadinha. Aqui o bagulho é insanamente insano, cara. Quando pega, pega de jeito. Olha lá, congelado o setzinho? Já era. Já era. Olha a visão do setzinho aí, ó. Nossa senhora, ele foi amassado, cara. Quase. Ele ficou vivo? Nossa, que mentira, mano. Já era. Já era. Já era. Nossa, 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 nossa. Fiquei vivo. Nossa, fui levantado, véi. Já era. Me salvaram, me jogaram pro alto. Nossa, me puxaram de volta. Que mentira, já era. Caraca, eu fui lá do outro lado e voltei, mano. Então quem ganhou dessa vez aí foi a rapaziadinha. Vou ativar o V4 aqui com o Sede, que agora a gente vai pro segundo round, meu genica. O PVP foi muito insano. Eu não aguentei muito. Sedezinho durou demais, mano. E vocês viram a visão dele, né? Como que o bagulho tava insano. Vamos ativar o V4 aqui e eu já volto. Já ativamos o V4 aqui, rapaziada. Já vou contar aqui. 3, 2, 1, gol. Começou, rapaziada. Valendo, valendo. Aceita aliado aí, Sedezinho. Aceita aliado. Eu tava ativando a V4 aqui com o Sedezinho, rapaziada. Vamos ver o que vai sair dessa brincadeirinha aqui. Já levantei dois. Já mandei no meio aqui também. Nossa senhora, me puxaram. Não tem problema. Calma. Já foi o primeiro. O primeiro já foi, Sedezinho. Aqui já contou o primeiro, hein. Aqui já contou o primeiro. Nossa, eu dei muita pouca experiência com a portal, cara. Nossa, acertei ali. Calma. E palma aqui maravilhosamente. Invisível aqui. Beleza. Nossa, eu fiquei invisível também. Tô tentando ficar invisível. Nossa, eu tomei muito ataque, cara. Eu tomei simplesmente muito ataque. Maravilha, acertamos ali. Boa. Já manda aqui o C. Já finalizamos mais um. Tu amassou aí no meio que eu escutei só o barulho. Você ouviu, né? Você ouviu isso, né? Leveu um aqui. Calma, calma. Aham, levei um aqui. Não congelaram aqui quase. Não congelaram. Maravilha, acertei outro. Não acertei, cara. Ele conseguiu fugir, mano. Maravilha. Eu mandei aí também. Tentei finalizar junto contigo. Derrotei um, derrotei um. Beleza, beleza. Boa. Tá fluindo, tá fluindo. Calmou, calmou. Nossa, é muita gente, mano. Mandando solguita tudo. Beleza, acertamos. Mandar uma solguita aí no meio. Nossa, não tô vendo é nada, cara. É muita solguita, mano. Acertei? Acertei. Maravilha. Tomei uma solguitada. Tentei acertar. Nossa, quase me congelaram. Quase me congelaram. Boa, acho que já foi mais um. Maravilha. Vou mandar o X aqui pra finalizar. Ali mais um. Nossa, ele me acertou, velho. Nossa, ele conseguiu fugir, cara. Acertei? Acertei? Já manda aqui o Z. Eu vou mandar o Z pra baixo e o Z de novo. Linda, já finalizei mais um aqui. Me acertou aqui, mas eu acertei ele também. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não consegui acertar, cara. Caraca, não consegui finalizar ele. Nossa, ele tomou muito. Ele tomou muito. Pegou? Nossa, ele me puxou ainda, não? Ele me puxou. Acho que morri. Morri, morri. Beleza, finalizei os dois. G, 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 G7. Conseguimos, cara. Boa, 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 boa. Só mano, foi muito pouco, cara. Eu consegui usufruir ali no finalzinho, mano. Nossa, ele é um vitorioso dessa vez, cara. Meu teclado tá falhando. Meu teclado tá falhando. É muita insanidade, mano. É muita insanidade. Nesse round aqui, rapaziada, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou deixar a rapaziadinha agora ativar V4, mano. Exatamente, Zedinho. Tá preparado pra essa baguncinha? Fiz. Olha a conta de ciborgue. Mas o bom é que nós só é dois, né? Se fosse mais, fio. Agora o bagulho vai ficar doido. Então é isso, rapaziada. Vou deixar aqui o Zedzinho ativar V4 dele e a gente vai pro terceiro round. Zedzinho já tá preparado aqui, rapaziada. Vou contar. 3, 2, 1, go. Manda aliado, Zedzinho. Manda aliado. Nossa, já tomou de aliado? Já mantei pra você. Maravilha. Eu já acertei um aqui. Agora os caras podem ativar V4, hein? Complicou um pouquinho. Agora tá valendo tudo, rapaziada. Eu tomei. Nossa, meu teclado não funciona. Não fui congelado. Caramba, tomei tudo. Calma. Não, não, não. Quase que eu fui, quase que eu fui, Zedzinho. Quase que eu fui. Não vai não, não vai não. Quase que eu fui. Tentei pegar um aqui agora. Não peguei. Acabou. Finalizei um, finalizei dois. Finalizei três. Finalizei três, Zedzinho. Quase, finalizei quatro. Finalizei quatro agora. Maravilha. Conseguiu, Zedzinho. Eu fui bem aqui. Derrotei um, derrotei um. Levei um. Maravilha. Tentei pegar um aqui agora. Não peguei aqui, tá? Não peguei. Joguei, levei pra trás. Boa, levei mais um, levei mais um, levei mais um. Tem um aqui faltando muito pouca vida. Nossa, ele conseguiu fugir, cara. Joguei ele no guardia. Calma, tô derrotei no guardia. Derrotei mais um, derrotei mais um. Acho que ele foi, hein? Acho que ele foi, Zedzinho. Caraca, ele não foi, mano. Mas agora ele vai. Não tem problema. Ah, foi, foi. GG, consegui derrotei ele. Foi, foi, boa, boa. Maravilha. Boa. Tem mais dois, tem mais dois. Boa, acertei aqui. Nossa, não. Já levantei ele, levantei, levantei. Levantei, levei ele, levei ele. Ah, Quick me tirou de onda. Quick me tirou de onda. Beleza, já levantei. Já foi. Nossa, ele conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir bem na hora, cara. Peguei, peguei, peguei. Nice. Já mandei aqui o C. Nossa, GG, GG, Zedzinho. Essa daqui foi até mais fácil, cara. Mesmo eles conseguirem... Ei, será que deu tempo deles ativar V4? Acho que nem deu tempo, não. Quando pegava em cheio, teve uma hora ali que eu levei quatro seguido, cara. Literalmente quatro. Só com o X da TTK, mano. É muito insano, cara. Vamos mais um roundzinho desse aqui, Zedzinho? Que os caras podem ativar V4? Dá pra mais um, é, dá pra mais um. Foi muito rápido isso aqui. Então vamos mais um. Já vamos contar aqui, rapaziada. Vou contar aqui pros caras virem, hein. Três, dois, um. Boa. Já tá mais de lá, rapaziada. Os caras já voltou, mano. Entre dentro, Draconic, pra tudo quanto é lado. Tem que ter cuidado aqui com a Ice. Maravilha. Acertamos ali. Não acertamos, cara. Não acertaram, acertaram nós. Calma, calma. Nossa, eu tomei todos os ataques. Já joguei aqui no meio. Beleza? Tô tranquilo, tô tranquilo. Nossa, dá bem que eu joguei aqui no meio. Nossa, é muito caro. Joguei a TTK aí no meio. Beleza? Já derrotei mais um. Caraca, meu jogo tá lagando todo, velho. Aqui tá lagando um pouquinho também. Mas ajuda, mas ajuda, mas ajuda. Não deu, não deu, não deu, não deu. Eu morri. Derrotei dois. Deixa comigo. Eu não perco isso aqui, não. Eu não vou perder, não. Eu perdi, eu perdi. Não derrotei? Não tem problema. Agora eles vão me focar. Eles vão me focar. Mas calma que é um nevequizinho. Calma que é um nevequizinho monstro. Beleza? Levantei mais um. Já finalizei mais um. Calma. Calma, finalizei outro. É esse borgue, papai. É esse borgue. Não é qualquer racinha. Aí, aí. Calma, 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 calma. Nossa senhora. É esse borgue, mas eu tenho que ter calma. Não posso dar mole também. Os caras não é de bobeira. Calma que os caras não é de bobeira. Dá tempo aqui no meio deles. Maravilha. Levantei algum? Não levantei. Nossa, eu tô com muita pouca vida. Finalizei alguém? Finalizei. Beleza. Beleza. Calma, esquivei na hora certa. Consegui fugir. Nossa, agora eu joguei bem. Agora eu joguei bem. Eu não sei quem que falta ainda, cara. Beleza. Nossa, complicou. Complicou um pouquinho. Caraca. Não, não. Ai, já era. Já era. Nossa, eu não consegui entrar no X, cara. GG, GG, rapaziada. Vocês levaram essa, mano. GG, rapaziada. Amassou agora. Tá 2x2, mano. Tá 2x2, tá 2x2. É bom que eu tira mais um roundzinho pra ver quem que ganha, né, cara? Eu, o sedzinho ou os caras. Exatamente, mano. Agora é o... Vamos ver, filha. Então vamos lá, rapaziada. Vamos contar aqui. 3, 2, 1... Go, go. Começou, começou. Nossa, agora começou, rapaziada. Tá bom, já vamos mandar o TTK aqui, ó. Já vamos mandar o TTK. Maravilha. Já começaram mandando ali. Nossa, eu sou muito perto. Acabou. Beleza, beleza. Consegui sair aqui do tsunami. Acho que eu consegui. Consegui. Tá tranquilo. Eu tenho que ter cuidado que eu tenho que... Não tô entendendo nada. Eu tenho que ajudar o X7zinho também, cara. Beleza, tentei ajudar o X7zinho ali. Não sei se ele tombou. Já virei V4, já virei V4. Tá tranquilo. Eu ainda não virei. Eu ainda não virei. Eu tenho que... Tu tem que pegar alguém pra mim poder mandar um C do tsunami, tá ligado? Opa. Nossa, dá bem que eu peguei muita vida aqui, mano. Amassei. Amassei, amassei. Eu acertei muita vida. Já era. Eu tenho que pegar um monte. Caraca, devoltei quatro. Devoltei quatro, Tedzinho. Calma. Beleza. Quase que eu pego mais um aqui, mano. Não consegui. Não tem problema. Já foi um monte, hein. Beleza. Pegou alguém? Beleza, acertei aqui. Acertei. Nossa, essa ouvita brilhou na minha cara bem na hora, mano. Tá tranquilo. Será que levantou outro? Não levantamos, cara. Não tem problema. Pegou alguém? Beleza, aqui eu já levei um. Beleza, levei mais um, levei mais um. Maravilha. Já levanta. Aqui, ó. Esse aqui já foi também. Nossa, fui puxado, acho. Beleza. Levantei. Tô no combo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Taca aqui no meio. Mandei. Boa, boa. Caraca, não saiu, mano. Não tem problema. Tomei, tomei. Tomei, tomei combo, tomei combo. Já amassei um, já levei mais um. Linda, linda. Não, não amassei não. Ficou com pouca vida. Taca com pouca vida. Me acertou, me acertou. Invisível. Tentei finalizar. Não finalizei. Vou tomar combo. Nossa, tomei TTK. Eu tô com a vida aí. Eu também tô. Nossa, mano. Ele me acertou, ele me acertou. Tô tomando massa do doente. Finalizei um. Invisível na hora. Tentei finalizar o lado, não consegui. Calmou. Peguei, peguei, peguei. Já amarei o zero sanguíneo. Nossa, ele entrou bem na hora no C, cara. Não tem problema. Levantei ele. Não levantei, mano. Beleza. Beleza, acertei. Boa, levei mais um, levei mais um. Ih, já foi, já foi. Foi GG, rapaziada. GG, mano. Foi um PVP muito insano, cara. Os caras não ficam pra trás, não, hein, rapaziada. O final do placar foi 3x2 pra mim, por sede. Mas os caras jogaram muito bem, mano. Jogaram muito bem. Essa última aqui foi disputada, mano. 1x1 foi, caraca, foi loucura, véi. Exatamente, cara. Foi literalmente muito lindo essas partidas, meu de Henrique. Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? A rapaziadinha jogou muito bem. Um salvezão pra toda essa rapaziadinha aqui que me ajudou a fazer essa gravação maravilhosa. Mas aí, rapaziadinha, finaliza aí, sede. Finaliza a bagaça aí. É isso, meus criados. Como o Nevexin disse aí, mano, deixa o likezão que o vídeozão tá insano. Se vocês quiserem mais aí, ó. A gente vai tá fazendo com várias frutinhas aí, mano. É só vocês comentarem. É isso, rapaziada. Um salvezão pro Hip João, um salvezão pro Choro pra Ice, um salvezão pro OTD, um salvezão pro GX aqui, um salvezão pro Matthew Gold, um salvezão pro Carioca, um salvezão pro Jack, um salvezão pro MW e também um salvezão ali pro Roli e pra Nezu. Tamo junto, bejerico. Espero que não tenha faltado ninguém. E é isso. Fui!